Uma chuva de granizo com ventos de aproximadamente 100 km por hora causaram destruição por onde passou. A forte chuva com ventos fortes e granizo que caiu na cidade de Inhapim na tarde deste sábado 21, deixou um cenário de destruição na cidade, derrubou árvores, muros e casas, arrancou telhados e placas, causando transtornos em pontos diferentes de Inhapim. Estamos aqui na residência da Jussana. A Jussana é uma das moradoras aqui do bairro Esperança e ela perdeu todos os seus móveis neste temporal que houve aqui na tarde de sábado. É isso, Jussana? Sim. A gente perdeu tudo que a gente tinha, tudo de bem, de móvel aqui dentro de casa. Não tem nada, nada. E a gente sobreviveu por Deus, porque a gente, na hora que começou a chuva, a gente escondeu atrás daquelas caixas d'água ali e a gente ficou abraçado e sentindo a casa cair em cima da gente. Não tem mais nada, nada, nada. Quando veio o tempo, eu estava deitado na cama lá. Inclusive, as ferragens caíram tudo em cima da cama. Ela ia sair, ela começou a chuviscar e aí ela me chamou, me chamou lá e eu levantei da cama. Deu um minuto, a casa desabou. Não deu nem de correr para a porta. A casa começou a desabar e essas ferragens começaram a soltar e voavam ferragens por dentro da casa e a gente não saía para onde correr. Até agora, eu olho aqui para cima e eu fico pensando como que eu sobrevivi dentro dessa casa, eu e ele, porque não tinha como a gente sair, porque o vento não deixava a gente sair. A gente se abraçou e esperou e sentia a casa caindo atrás da gente. Eu nunca vou esquecer o que eu vivi aqui, nunca vou esquecer. Tem quanto tempo que vocês moram nessa casa? A gente mudou sábado, a gente alugou essa casa sábado, uma semana. E a gente ajeitou nossa casinha do jeito que a gente sonhava, perdemos tudo, 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 tudo. Começou três horas a truvejar e na hora que eu cheguei na janela ali, que eu olhei para lá, e vi uma nuvem escura, mas baixa mesmo. E quando eu vi o terraço do vizinho, já tinha girado e já tinha caído tudo aqui em cima. E eu fiquei aprimido aqui. Daqui que saiu o dão tombe, quebrou a casa do vizinho aqui. Você se vê que daneiro, eu não desejo isso para ninguém. Foi um momento de pânico, Sr. Raimundo? Ah, o médico fala que eu tenho problema de pressão alta, problema de diabetes, eu não tenho nada. Porque se eu tivesse, eu tinha morrido aqui. Eu tinha morrido, foi de brincadeira. Sr. Raimundo, essa peça que está aqui, filma lá para a gente. Mostra lá. Como você pode ver, essa peça desceu no momento em que o senhor estava aqui fazendo o café. Desceu no momento em que eu estava aqui fazendo o café. A minha casa desceu, eu já não vi nem onde é que foi o café mais. Eu já larguei tudo e já saí correndo. Quase atingiu, Sr. Quase me atingiu. Faltou um grau. Aqui em cima, aqui está tudo maçado. O terraço está todo aqui, em cima da minha casa. É Deus mesmo, hein? Eu só falei com Deus. Deus, ó, o que foi meu, o senhor deixa. Graças a Deus, ele deixou a minha vida. É a coisa mais importante do mundo, né? Foi um susto. Foi um susto. Foi um susto daquilo que eu não quero mais nunca na vida. Estamos em um ponto aqui da cidade, conhecido como Bairro Santa Cruz. Neste local, caíram praticamente três casas, famílias deselojadas, perda de bens materiais. Hoje, é o atual cenário aqui da cidade de Inhapim, após as fortes chuvas que aconteceu na tarde de sábado. Nós ficamos desesperados, porque nós não esperávamos a chuva, né? Aí pegou de surpresa. Aí, é que nem eu te falei, veio sol, o vento veio de lá pra cá e veio arrancando tudo. Eu tive que pôr meus netos debaixo da mesa, a minha menina grávida de 15 anos. E nós passamos um momento muito difícil, uma situação muito difícil, que nós não esperávamos. Aí, não tem nem onde dormir direito, falar a verdade, vocês mesmos estão vendo. A casa da senhora praticamente caiu. Caiu tudo, caiu tudo. Só tem as restantes, as duas escombinhas aqui, o resto caiu tudo. Perdeu praticamente todos os móveis. Perdeu a televisão, uma cama, quebrou tudo. É difícil, é muito triste, viu? Não é fácil, não. O Vanderlei está aqui acompanhando a situação dos moradores aqui também no bairro Santa Cruz, na cidade de Iampim. Ele é comerciante, morador da cidade de Caratinga. Vanderlei, como que o senhor tem avaliado tudo isso que aconteceu aqui na cidade de Iampim? Quando a gente recebeu a notícia, a gente se comoveu com a situação. E a nossa cidade de Caratinga, graças a Deus, não tivemos esse tipo de problema lá. Queria convidar as pessoas que possam estar vindo aqui, visitando, dando a sua ajuda aqui. Nós vamos andar em mais lugares, mais casas. E amanhã estaremos deslocando para aqui. Já combinamos de fazer um serviço aqui voluntário. Você que pode ajudar esse trabalho, essas pessoas, como a Dona Derli aqui. Quase 200 famílias aqui aproximadamente estão passando por essa situação. Se você puder comover com essa situação e nos ajudar, procura a gente. Pode vir aqui no bairro Santa Cruz, aqui em Iampim. Toda ajuda seja bem-vindo. É o momento que eles estão precisando aqui, tá? Carente mesmo a situação. Nossa, me bateu uma tremura e passei muito medo, viu? O SUS foi tanto que eu nem, achei que nem ia aguentar. Não, desse jeito, gelo, desse jeito, né? Fica, vento e voltado e gelo é demais, nosso Deus. Isso que é, demais da fonte. Tava eu e mais meu filho. Aí começou a caventar a linha do nada. Aí começou a arrancar as telhas aqui da casa da minha mãe, os forros levantando e abaixando. Aí nós foi, pegou e... Você se assustou na hora que as telhas começaram a arrancar? Era demais, porque lá veio, né? Aquele vento, aí veio folha, tava entrando folha, o granizo tava entrando, sabe? Meu menino tenta segurar a porta que tava, o vento tava muito forte. Aí nós foi pegando, aí meu menino ficou com medo, falou, sua mãe, vamos correr, vamos pra casa do vizinho. Aí nós fomos, saímos e fomos pra casa do vizinho aqui, até parar de... Lá no vizinho não teve danos? Lá não, lá não teve não. Após a chuva, segundo a assistência social da cidade de Inhapim, Letícia Lopes, a prefeitura foi às ruas para contabilizar os estragos e fazer um levantamento das próximas ações. A Secretaria de Assistência Social vem realizando um trabalho em atuação em relação a essas famílias. Vendo como que tá essa situação atual e a forma que nós vamos poder agir em relação a isso. Letícia, quais os pontos mais afetados aqui no município? O bairro Santa Cruz, o bairro Esperança também foi bem afetado. Então assim, nós tivemos uma alta demanda. Famílias que ficaram sem a sua residência, sem a moradia, então estamos atuando em uma forma de procurar abrigo pra elas. Então a gente já tá, a nossa secretária está lá articulando com a Defesa Civil pra uma área de um abrigo, né? Pra tá abrigando eles.